Olá, seja bem-vindo ao Snap Maromba, aconteceu o campeonato NPC Muscle World da Muscle Contest International, e na categoria Classic Physique teve uma grande disputa pelo título entre Matheus Menegate e Luan Souza, confira agora prévias, finais e os resultados. Quem começou ouve ainda talvez? Falou apenas, Corinthians, fizemos o que só estou fazendo. E eu prometo que meuunn'll é que me está tão nuclear, então, eu estou a ficar doida. Não posso ser guardado, não vou ficar doida. A gente já está doida. Vamos lá. Pode começar, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lame o fonte. Darkness. Camp mim tudo. Sabe que você tá doida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Todas vocês estão jogadas pela minhaadeira. Todas vocês estão memanes. Todas vocês estão mecanas. E aí Os resultados foram Em quinto lugar, Rogério Felizardo Quarto lugar, Lucas Moraes Terceiro lugar, Matheus Chiguearo Segundo lugar, Luan Souza E o campeão garantindo sua vaga Para o Mister Olímpia É o Matheus Menegate Parabéns para todos os atletas que apresentaram Um nível incrível nesse campeonato E a organização da Muscle Contest Que fez um evento impecável Agora fiquem com a entrevista Realizada pelo Tamer Elguindi Matheus Será que você é a nova estrela do fisiculturismo brasileiro Incrível genética Viu suas fotos, mas fiquei ainda mais impressionado Que o seu físico aqui em pessoa Extremamente clássico Mas agora você está indo para o Mister Olímpia Um outro nível Você está com o seu super treinador Então, Pacho, qual o plano para o Olímpia? Primeiramente, eu tenho que cair a ficha ainda Que eu estou com esse trofeazão E ganhei minha vaga para o Olímpia Eu queria deixar um agradecimento primeiro Especialmente para minha mulher, Larissa Te amo, Larissa Vou passar todos os perrengues comigo Estou sempre do meu lado E eu falei para você que eu ia dar o meu olhar E eu fiz aqui Tudo que eu podia E graças a Deus deu tudo certo Obrigado, Pacho Para mim vai ser o melhor Obrigado por tudo que você tem feito para mim Meus pais, minha família Minha mãe, o Márcio Meu pai, o Lucas E o Artur, isso ali também Meus amigos E agradecer também a você Toda a equipe do evento Para esse grande solo E um trofeo lindo desse Para você fazer a sua casa Estou muito feliz Eu fui realmente para o TEC Estou ficando o primeiro Pro Pelo Pro de adultos E quando eu peguei uma Pro Senti que Deu uma virada de chave Foi quando a gente teve Essa grande evolução Que você comentou E Logo quando eu fui para o TEC Foi uma experiência muito diferente Eu nunca tinha saído do Brasil E Só de estar lá do lado Desacanelli Que eu, cara, Eu sempre admirei E é o que eu falo para a galera Hoje eu estou do lado Dessas pessoas Daqueles atletas também Que ficaram comigo Que eram pessoas que eu Me esqueci no início E é muito gratificante Estar aqui Estou ficando do lado Dessas hoje É Eu estou até um pouco Sem palavras E Eu escutei seu grito Daqui do palco, viu? Isso é demais É demais É muito gratificante Você estar aqui Perto da sua família Perto de seus fãs Impulsionando o esporte Dentro do Brasil Obviamente Você tem mais desafios Ali no Olimpia Vai ter que fazer Algumas melhoras Mas qual a sua expectativa No Olimpia? E qual Qual o seu objetivo? Os 15 primeiros 10 primeiros 5 primeiros O que realiza para você? A gente sempre quer Ser campeão, né? Quero bem realista Como eu termino isso Acredito Que trabalhando duro Falta pouco tempo Para o Olimpia ainda Esse ano Mas dá para fazer Algumas melhorias E eu acho que dá para pegar Aí para o top 10 Que já é muita coisa Para um cara que acabou de Eu peguei o pró E não tem nenhum ano Então tem muita coisa Para criar maturidade Mas eu tenho que acreditar No meu potencial E trabalhar duro nisso Para pegar entre os top 10 ali Perfeito Antes de nem falar para você E para o baixo Que você está competindo Também no Olimpia Brasil Uma semana depois Certeza absoluta Então independente Do que acontecer em Vegas Você vai estar de volta Aqui no Brasil Defendendo esse título Parabéns Matheus Obrigado também Vem você no palco Vai Brasil Quer agradecer também O Itinho Que é um cara Um amigaço meu Que me viu lá no início Está comigo até agora E eu tenho só gratidão Por você Itinho Obrigado por tudo É isso Obrigado Valeu Valeu Itinho E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri